Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério, hoje à noite 21h30 tem live aqui no canal, porque eu tinha combinado com vocês, se tivesse live 9h30 na sexta-feira, porque o concurso foi homologado, se fosse homologado no sábado seria 10h, e o concurso foi homologado hoje, é com imenso prazer que eu venho noticiar aqui que o concurso público de auxiliar técnico de educação de 2019 foi homologado, a publicação está disponível no diário oficial de hoje, 14 de agosto, e a homologação sai com a data de 13 de agosto, agora são 10h para as 2h da manhã, o ATS está bombando, mesmo de madrugada, o pessoal queria uma live de madrugada, mas aí não seria possível, mesmo assim estou gravando aqui para vocês, certo? Eu vou te mostrar o despacho do secretário de educação no site do ColaboraConcursos, eu vou ler para vocês o despacho, vamos lá, aqui no site, vale lembrar que esta publicação está na descrição do vídeo, homologação do concurso até 2019, saiu finalmente, e aqui eu falo um pouco de Deus e os agradecimentos, tudo aquilo que a gente precisa sempre agradecer, aqui você tem um áudio, esse áudio aqui é o Celso de Anase, o vereador Celso de Anase, falando sobre a homologação do concurso um dia antes, o que poderia acontecer, e de fato aconteceu, aconteceu, aqui você tem mais abaixo o despacho do secretário de educação, então você tem aqui o gabinete do secretário, e aqui o despacho, o assunto, concurso público de auxiliar técnico de educação, e aqui fala, em face do relatório apresentado pela coordenadoria da coordenadoria de gestão de pessoas e listas de classificação definitiva dos candidatos aprovados no concurso público, publicados no diário oficial do 10 de março de 2020, listas específicas e geral, nos itens 15.5 do edital, abertura das inscrições, homologo, ou seja, concurso homologado, com a ressalva do item 2, ele observa a ressalva aqui, que é justamente a aferição, fala aqui que o procedimento de análise pela Comissão de Acompanhamento de Políticas Públicas da aferição presencial, deverá se dar de alta declaração prevista do item, no item 5.1 do edital, 3 de 2019, fica postergada, conforme a autorização legal conferida pelo artigo 34 da lei, que era a PL 452, que foi aprovada, lei 17.437 de 2020, para o momento de escolha de vagas dos candidatos, então, no momento da escolha de vagas, que vai ter a aferição de quem precisar passar pela aferição presencial, eu aconselho você a dar uma lida no meu texto aí, depois, tá com calma, que é um texto um pouco extenso, mas que resume aí a minha luta, a minha trajetória, faz você se aproximar um pouco mais do autor e do youtuber, Rogério Ferreira, você às vezes, pensa, mas quem é esse cara que tá falando aí, aí, através desse texto, você tem a oportunidade de conhecer um pouco da minha história e um pouco da minha representatividade na comunidade aqui e no canal YouTube, Facebook, Whats, seja lá onde você me conheceu. Confesso que foi um pouco difícil encontrar a publicação no DOC, no Diário Oficial da Cidade, eu apanhei bastante, bastante não, apanhei um pouquinho, mas aí eu usei o mecanismo de busca por palavra-chave e aí eu consegui encontrar a homologação no concurso, eu gostaria de mostrar pra você aqui como é que foi isso. Então, como foi aqui, tá o Diário Oficial, cliquei aqui, ó, no OK, aí abriu essa tela, eu fui na sessão aqui e aí tava com uma certa dificuldade. Eu ia no gabinete do prefeito, depois ia no gabinete do secretário e tava difícil encontrar. Aí eu pensei, vou pela palavra-chave. Qual que era a palavra-chave? É auxiliar técnico de educação, porque se vai homologar um concurso, eles têm que colocar o cargo que tá sendo homologado. Então, eu fui aqui na busca de edição, auxiliar técnico de educação, sem os assentos. Mas eu nem coloquei tudo, eu só coloquei auxiliar técnico, nem coloquei o de educação, mas vou colocar tudo aqui, pra você imaginar. E aí foi, auxiliar técnico de educação, dia 14 do 8, uma publicação recente. A gente falou, poxa, deve ser isso aqui, ó, olhei, ingresso para aprovimento, aqui ainda não dá pra ver do que se tratava. Cliquei em cima, e aí comecei a procurar, e aí tava até fácil, né, era concursos, era em concursos, educação, gabinete do secretário, e aí tem aquela mensagem que a gente leu no Colabora Concurso, e tem outro despacho aqui, que é a homologação do concurso de coordenador pedagógico, também foi homologado na mesma tacada aí. E estamos, claro, muito felizes pela homologação do concurso, e gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus pela oportunidade de darmos o conhecimento, o dom de falar, o dom da palavra, e também a calma necessária, o conhecimento para responder as questões, tudo isso, se não fosse por Deus, não aconteceria. E, claro, agradecer a assessoria do vereador Celso de Anásia, e Celso de Anásia foi muito importante nesta luta, se não fosse ele, realmente a gente não conseguiria entrar em contato com o governo, falar o que precisava falar, e dar essa visibilidade toda, num concurso de auxiliar técnico de educação, um cargo que não é muito conhecido pelo público em geral. O professor todo mundo conhece, mas auxiliar técnico não. E, graças ao Celso de Anásia, que deu a oportunidade, as pessoas passaram a valorizar, conhecer mais o cargo, e dar importância a este concurso público que vinha sendo passado para trás. Agradecer a todos os seguidores do canal que participaram desse processo aqui em conjunto. Inicialmente eu comecei a falar sobre o assunto, algumas pessoas estavam contra, outras a favor. As pessoas ficaram a favor da causa, foi aumentando, a partir do momento que o prazo foi diminuindo. E todos, 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 todos sem exceção, nos grupos de face, de whats, aqui inscritos no canal, que prestar apoio à homologação do concurso público de auxiliar técnico de educação, tem uma parcela de responsabilidade pela homologação do concurso. Se não fosse, por todos vocês não conseguiríamos, sempre ali dialogando, participando das lives, carimbando onde tinha que carimbar, nas lives do secretário, nas lives do prefeito Bruno Covas. Também teve as gritas que a gente fez no Bom Dia São Paulo. Realmente foi muito gratificante, interessante, foi um prazeroso também, um aprendizado. Não deixa de ser um aprendizado, tudo isso que aconteceu, das reuniões, das manifestações, eu também aprendi bastante com a situação e com vocês. Esse empenho, essa luta, essa força de vontade de conseguir homologar o concurso e com garra, conseguimos convencer o governo a homologar o concurso. A participação aí de todos foi válida. E esta é a resposta, a resposta por dias de luta é isso, é a vitória. Até lembrei do Charlie Brown Jr., dias de luta, dias de glória. Então, a luta, quem acredita, quem luta, sempre colhe no final das contas a vitória. Isso serve para qualquer coisa, para o concurso, se você estuda, se dedica, está ali batalhando, o resultado é a aprovação. Mesma coisa que, no nosso caso, a gente brigou por um direito e conquistamos. Agora, a prefeitura pode fazer nomeações quando julgar necessário. Não posso garantir para você que vai ter nomeação logo, rápido. Isso não é uma garantia, não dá para adivinhar o futuro. Claro que, se tiverem aulas este ano, ele acredita, acredita que a prefeitura vai começar a fazer nomeações de efetivos. O ideal seria a prefeitura começar a fazer nomeações até preencher todos os cargos vagos. Aí, para preencher todos os cargos vagos de efetivos na prefeitura, realmente é uma chamada, são chamadas, várias chamadas, muito grandes. São mais ou menos 1.880 cargos vagos, pelos nossos cálculos. Está em torno aí de 1.800. Então, você pensa que vai nomear muita gente. Se, de repente, eles pensam em iniciar o ano de 2021 com o quadro completo, nossa, são várias chamadas aí de efetivos. Esperamos que isso aconteça. Estaremos também aí de olho e, claro, já começando a comentar. Homologa já foi, né? Agora é nomeia já, nomeação já. Enfim, digita aí o que você acha que tem que ser. Tá certo? Acho que é, convoca já. Convoca já que o pessoal estava comentando. Tá? E o mais importante, o mais importante é que agora não tem volta. Não tem mais aquele medo do concurso ser cancelado ou de acontecer alguma coisa, travar o concurso. Não existe mais isso. Não existe mais travamento do concurso. Ele foi reconhecido, homologado agora. O concurso existe. Tá certo? E é isso. Eu, mais uma vez, eu estou convidando você aqui a participar da live aqui no canal 9 e meia. A gente vai falar sobre essa homologação do concurso, sobre o que a gente espera. Vamos falar um pouco sobre cargos vagos, documentação. Vamos dar uma revisada na documentação, também, durante, depois da tarde, depois das 5 da tarde, eu vou dar uma revisada em algumas coisas, em alguns pontos, para a gente estar conversando 9 e meia da noite e também, claro, comemorando esse grande feito. Parabéns a todos os aprovados. Parabéns a todos aqueles que acreditaram na homologação do concurso. Muito obrigado e tenham um bom dia.